Eu não sou nada, tu és Não posso nada, tu podes Hoje eu decido me humilhar Hoje eu decido não desistir Eu não sou nada, tu és Não posso nada, tu podes Hoje eu decido me humilhar Hoje eu decido não desistir Decide não desistir Decide jamais desanimar Decide não me esconder E perseverar até o fim que eu vencer Eu não sou nada, tu és Não posso nada, tu podes Hoje eu decido me humilhar Hoje eu decido não desistir Decide não desistir Decide jamais desanimar Decide não me esconder E perseverar até o fim que eu vencer Decide não desistir Decide jamais desanimar Decide não me esconder E perseverar até o fim que eu vencer Decide não me esconder Decide não me esconder Desanimar Decide Não me esconder E perseverar Até o fim Que eu merecer Decide Não existir Decide Jamais desanimar Decide Não me esconder E perseverar Até o fim Que eu merecer Eu não sou nada Tu és Não posso nada Tu podes Hoje eu decido Me humilhar Hoje eu decido Não desistir Decide Não desistir Decide Jamais desanimar Decide Não me esconder E perseverar Até o fim Não desistir Coat Jamais desanimar Com Teve Coat Bit Muito Coat Coat Lula